O acidente foi na avenida João Pinheiro, perto da garagem da empresa Cometa, na zona oeste de Poços. De acordo com a polícia militar que atendeu a ocorrência, o motociclista Welber Felipe Firmino de Oliveira, de 21 anos, seguia sentido o bairro centro quando perdeu o controle da direção e foi parar embaixo de um caminhão da empresa Etapa. O motorista e o ajudante do caminhão ficaram em estado de choque. O motociclista ficou bastante ferido, foi socorrido pela equipe do SAMU, chegou a ser atendido pelos profissionais da Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações da PM, o motociclista não tinha habilitação. Esse acidente com vítima fatal é o primeiro após a implantação dos radares nas avenidas João Pinheiro e Mansur Fraia. E aí a versão do motorista do caminhão é que ele estava na pista do meio e ouviu um acelerado forte na pista da direita. E logo após esse acelerado aí, da motocicleta, ele escutou um barulho no caminhão, parou a uns 15, 20 metros na frente. E aí que ele voltou, deparou com o motoqueiro caído ao solo aqui. Nós não conseguimos pegar os dados do motoqueiro, nem a versão de nenhuma pessoa que poderia estar junto com ele, uma vez que ele estava sozinho. E recebemos a informação do SAMU há cerca de uns 30 minutos agora, que infelizmente esse motoqueiro veio a óbito. Então, vamos lá.